Começando a análise por partes da música da banda White Cherry Play That Funk Music White Boy Parte 1 que seria o groove da guitarra, ou primeira parte Dá pra fazer igual ou esperar a entrada da segunda parte, que nem aqui Essa é a guitarra O tom dela tá em Mi menor, relativo ao Sol Pop, funk e clássico Tá, 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 vai ter um vídeo de análise no Guitar Pro O groove viu isso aqui, goza a guitarra Pentatônica Mi menor Mi menor convencional, né, Mi menor blues agora, né